Salut et bienvenue! Se você quer falar francês, você precisa começar a assistir séries e filmes en français. Mas como fazer isso quando a gente está começando? Como fazer isso quando a gente já está no nível intermediário ou avançado? Hoje você vai descobrir todos os detalhes com várias dicas do que assistir se você ficar até o final. Se tu não me conhece, eu me chamo Elisa Tuchon-Fingerman, e aí você vai me falar, meu Deus do céu, ela vai sair falando francês assim malucamente, né? Por que você deveria começar a assistir séries e filmes en français? Os materiais que são feitos não para estudantes de francês, mas para pessoas que querem consumir conteúdo em francês, são ditos num tom de voz mais natural e também num ritmo de fala muito mais natural, o que permite que você já comece a se habituar com essa velocidade, com o tipo de palavras e com a musicalidade, é claro, do francês. Aumentando a sua percepção dos sons do francês, aumentando a sua percepção e seu conhecimento do vocabulário do francês e aspectos culturais, que são três elementos essenciais se você quer falar francês com confiança e naturalidade. E aí, aqui eu vou te mostrar um guia, um passo a passo prático para que você já comece a colocar isso em prática. Allez, c'est parti? Eu vou começar te falando o que você não deveria fazer para assistir séries e filmes em francês e que, infelizmente, malheureusement, é o que eu vejo que muita gente faz por aí. Você coloca um filme ou uma série em francês no Netflix, por exemplo, e coloca a legenda em português. E pronto! Esquece totalmente que você estava assistindo aquilo também para melhorar o seu francês e fica viciado em ler todo o tempo a legenda. Eu sei que isso é um caminho natural, inclusive, para quem está começando do absoluto zero, é necessário passar por esse estágio, porque, ainda assim, você vai conseguir ouvir um pouco dos sons e, principalmente, ir captando um pouco da cultura francesa. Mas, se você ficar fazendo isso para sempre, Bom, o fato é que as séries e os filmes não vão te ajudar a evoluir no francês. Outro grande erro é você não fazer nenhuma anotação enquanto você está assistindo. É claro que você não vai anotar todas as palavras novas, as expressões, etc. Mas, você assistir com o seu celular em mãos ou com um caderninho no qual você possa fazer uma ou outra anotação, escolhendo umas duas ou três palavras ou expressões, o maximum já é algo que vai te ajudar muito a reter aquela informação. Então, Elisa, Para você aproveitar ao máximo da série e do filme, a gente vai partir de três momentos diferentes do aprendizado. Se você está saindo do absoluto zero, você precisa começar a assistir coisas curtas. É importante que seja curto para que você consiga se desafiar. Se você, por exemplo, está assistindo uma série completa, um filme muito longo, a tendência é que você coloque a legenda e que, daqui a pouco, você faça o que eu falei. Você acabe desligando de prestar atenção no que está sendo dito e começa apenas a ler a legenda. Então, para que isso não aconteça, você pode ir se acostumando com materiais mais curtos. Inclusive, no final, eu vou te dar algumas dicas de canais, tanto no YouTube quanto no Instagram, onde você encontra vídeos curtos en français com legenda. Você pode, é claro, começar com legenda em português e, imediatamente, pouco tempo depois, você vai testar, tirar a legenda ou colocar a legenda em francês, principalmente se a legenda for correta, porque se a gente ativa as legendas automáticas, muitas vezes elas não são 100% corretas e aí você pode acabar se atrapalhando. Outro grande erro é você sempre querer assistir alguma coisa diferente. E uma vantagem, ou um jeito certo de você usar séries e filmes a seu favor, é você assistir algo que você já assistiu. É claro que, de preferência, se for falado por um francês, se for um material autêntico francês, vai ser melhor. Mas saiba que os franceses, eles têm uma política muito forte de dublagem de tudo aquilo que chega na França. Então, se você quiser assistir séries muito conhecidas, como, sei lá, France, Grey's Anatomy, coisas que nem são em francês, você também consegue assistir em francês. E a vantagem disso é que você já conhece a história. Tem gente que acha que assistir desenho animado em francês vai ser mais fácil. E a verdade é que não é. Porque os desenhos animados, eles também são falados de uma forma mais rápida. A não ser que sejam desenhos animados para crianças muito pequenas. A desvantagem disso é que você tende a não ficar tão interessado naquele conteúdo. E a vantagem é que você tem o ritmo de conseguir entender aquilo que está sendo dito. Mas vamos lá. Eu queria te indicar algumas coisas que você pudesse fazer imediatamente para começar a melhorar. Então, você vai pegar o seu celular, vai abrir o seu Instagram e você vai começar a seguir alguns perfis que, preste atenção, não são perfis de professores de francês, mas são perfis de pessoas que produzem conteúdo en francês. E isso faz total diferença. Os dois primeiros são canais de notícias que eu gosto de indicar. O Brut, Brut. Aliás, já aproveita para você também treinar a pronúncia. Brut, Brut. Essa palavra é desafiadora, não é? Me conta aqui embaixo nos comentários. Brut, que é um canal onde você vai ter pequenos documentários feitos. Você encontra eles tanto no Instagram quanto no YouTube. Sur Instagram e sur YouTube. Sur Instagram e sur YouTube. E a vantagem é que a legenda é feita por eles. Então, você vai sempre conseguir ler aquilo que está sendo dito. C'est un très bon matériel. Combini é um canal um pouco diferente, que ele é um pouco mais popular, a gente pode dizer assim, um pouco mais jovial, mas também tem coisas muito interessantes, inclusive entrevistas com pessoas do mundo da música, do cinema, e também pequenos documentários feitos ou entrevistas com pessoas aleatórias. Outro canal muito interessante é o canal que se chama On se pose trop de questions. On se pose trop de questions, também no Instagram. Esse canal faz pequenas entrevistas com pessoas aleatórias sobre assuntos completamente variados, como o medo, a vergonha, a felicidade, e são materiais muito bonitos e bem curtinhos, de até um minuto e meio. Cê tá vendo? Se você começar a trazer esse tipo de conteúdo pro seu dia a dia, no seu próprio Instagram, quanto mais você consumir esse tipo de conteúdo, mais o seu Instagram vai te mostrar esse tipo de conteúdo e assim você vai conseguir evoluir no seu francês. Agora eu queria te mostrar alguns detalhes específicos pra você poder aproveitar mais no YouTube. A gente tem alguns youtubers que são bem conhecidos em francês, como o Cyprien, que é um dos maiores youtubers da França, e ele faz vídeos também relativamente curtos, um pouco mais longos do que no Instagram, mas tanto de comédia, quanto esquetes do cotidiano. Tu vai bien aimer, e é uma forma de você também começar a se aproximar do humor francês, que é um pouco peculiar. Depois a gente tem Normal Fé de Vídeo, Normal Fé de Vídeo, que também é uma ótima referência, alguém que tá sempre em alta, que tá sempre produzindo conteúdos, em geral também conteúdos mais cômicos, sur YouTube. Se você gosta de conteúdos de beleza, eu te indico o canal que se chama Je Ne Sui Pas Jolie, e ela vai dar várias dicas sobre beleza, sobre autocuidado, com bastante leveza, e vai te fazer ter acesso a uma comunicação mais natural em francês. Bom, mas Elisa, mas o vídeo de hoje era sobre séries e filmes. É claro que eu não vou deixar de chegar lá. Se você já tiver avançado um pouco mais no francês, vai começar a se arriscar a assistir tanto séries quanto filmes, já, ou com a legenda 100% em francês, ou então começar a assistir sem legenda. Como que eu sei quando que eu posso fazer cada coisa? Você vai testando. É uma questão de teste, porque quanto mais você for exposta ou exposto a um conteúdo sem legenda, mais você vai prestar atenção naquilo que está sendo dito. Então, preste atenção e anote esse passo a passo aí, hein? Primeiro, você vai assistir com legenda em francês coisas mais curtas. Depois, você pode assistir com legenda em português, para começar, coisas um pouco mais longas. Depois, você troca a legenda do português para o francês, até que depois você vai testar tirar a legenda. Se for um material que você já conhecia, você vai assistir primeiro com a legenda em francês, depois sem legenda automaticamente. Algumas coisas mais longas que eu te sugiro e a minha lista de sugestões vai estar bem mais completa no material da nossa aula. Então, não deixe de baixar. Inclusive, se você ainda não está inscrito aqui no meu canal, não perde mais tempo. Inscrito a maintenant. É só você apertar aqui embaixo e se inscrever e aproveita e ativa as notificações apertando no sininho. Bom, filmes e séries que eu recomendo. Vamos começar a ver aquele série televisé. A famosa 10%. Eu sempre indico essa porque eu acho ela muito leve, muito gostosa de assistir. Essa série conta a história de uma agência de atores e atrizes en France, a Paris. Uma agência que, no começo da série, está em crise e aí vão acontecendo diversas coisas e você vai vendo os relacionamentos entre as pessoas e também vai descobrindo tudo isso dans la ville de Paris. C'est une très, très bonne série. Eu, pessoalmente, não gosto de suspense e coisas que dão medo, mas existe também uma série para quem gosta desse tipo de coisa que é a série Les Revenants. Les Revenants. Essa é uma série bem esquisita onde as pessoas que morreram há algum tempo começam a voltar à vida. Que loucura! Se você quer conhecer um pouco mais do mundo da polícia en France, você pode assistir a série Engrenage. Engrenage. Que, inclusive, é uma série ótima para você aprender termos do mundo judicial ou da polícia, de crimes, etc. Próxima série é a série Plancœur. Também é uma série de comédie romantique. Também não, né? Porque é a primeira. Mas, enfim, é uma série de comédie romantique bem leve e você vai também descobrir vocabulário sobre relacionamentos, sobre amizades, etc. E, finalmente, não poderia deixar faltar a série, a minha preferida, que é Lupin. Lupin, que é uma série de mistério na França, de ação um pouco e sempre inspirada nos livros do Maurice Leblanc de Arsène Lupin com o maravilhoso ator Omar Sy. Me conta nos comentários se você já assistiu alguma dessa série. Maintenant, les films. O meu filme preferido de todos é Le Fabuleux Destin d'Amélie Poulain. Você já assistiu? Se não assistiu, você precisa assistir. É maravilhoso e, para mim, traz, assim, um mundo dos sonhos de muitas mulheres que querem falar francês. Não sei se eu estou viajando, mas eu acho que não. A gente tem também o filme Intouchable, que é espectaculaire, porque ele conta a história de amizade entre dois homens. Um cuidador e uma pessoa que precisa ser cuidada, que é um tetraplégico. Eu não vou contar muito mais sobre isso. Também é com o ator Omar Sy e é uma série, um filme, um filme, Fantasique. Depois a gente tem a série, o filme. Depois a gente tem o filme La Hena, La Hena, que é um drama social que aborda a vida de três jovens em subúrbio de Paris. Muito bom para você pegar um pouco daquele vocabulário de rua, o francês da vida real mesmo. Tem um filme que fez um sucesso estrondoso na França anos atrás, que se chama Le Corriste. Le Corriste é um filme bem leve também, que conta a história de um professor de música que transforma la vie completamente de crianças, de uns meninos que vivem em um internato. Esse é bem legal porque você também vai ouvir bastante música. E finalmente, o filme Le Prénum, Le Prénum, que é uma comédia que passa quase que inteira em um jantar entre amigos, entre amis, onde começam a discutir sobre o nome de um bebê. Eu não vou contar mais nada do que isso, mas você já sabe o passo a passo para você assistir séries e filmes em francês. Ponto bônus aqui do nosso encontro. Se você assistir no YouTube, você também consegue mudar a velocidade da fala para 0,75. Menos do que isso, você vai acabar deformando a voz da pessoa. Mas em 0,75, talvez seja um pouco mais fácil de você conseguir começar a entender francês. E siga sempre o padrão de se perguntar o que eu estou entendendo? Ao invés de você pensar meu Deus, eu não estou entendendo nada. Então, agora, é partida. Não esqueça de baixar o material da aula para você ter acesso a mais dicas e recomendações de canais, de coisas para você começar a assistir e, é claro, de se inscrever aqui no meu canal. Um gros bisu e a bianto. E aí Se inscreva no canal.